Música 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 Olha aí, olha aí Não vem de Campinas, olha isso Olha Olha a merda Olha a merda Chega Tá bonitão aí, mas eu não vou lá não Não tem porquê Vai liberar e tá meio moiado aqui É meio perto das casas aqui em Campinas Não vou lá não Aí ó Aí ó Aí ó Música 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 E aí vai 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 Tá aqui ó, tá aqui ó Ó Não adianta mais relaxar Calma, mano Vamos desagarrar Vou soltar aí, vou soltar Vai ser burro Ó, tô filmando Calma, é todo mundo Calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Pô, não quer liberar o balão não Vamos pegar ele Vamos liberar o balão Vamos liberar, mano Aqui vai dar polícia Vamos liberar, mano Vamos liberar Vamos liberar, hein, sabe Aqui vai dar polícia, caralho Cadê as coisas? Libera o balão Vamos liberar Vamos liberar, galera Vamos liberar, libera Libera, libera Libera, libera Amarra alguma coisa Amarra alguma coisa Amarra alguma coisa Não, não libera assim, nada Mano, ó Libera Vai assim mesmo, mano Libera, libera Libera, libera Amarra alguma coisa Amarra alguma coisa Amarra alguma coisa Não, não, não Não libera Pode liberar Amarra alguma coisa Amarra alguma coisa Segura, pega a antena. Segura, pega a antena. Segura, pega a antena. Não, não libera, Boquinha. Não, não. Não libera. Segura, segura. Corta, não. Renan, não corta. Não corta, não corta. Não, Renan. Não, não. Peguei, Renan. Não, não desce. Não desce. Não desce. Não desce. Não desce. Não desce. Deixa embora não, caralho. Deixa embora não, mano. Não cortou mais alguma coisa. Arrombado, caralho. Agora eu quero... Tchau, tchau. Tchau.